Bom, vamos lá, então vamos começar a mostrar o que a gente tem florido. Vou começar hoje pelas brasileiras, algumas brasileiras que estão floridas aqui. Deixa eu mostrar essa beleza aqui, né, que eu gosto muito dessa planta, pelo colorido que ela tem aí no labelo, né. Essa daqui é uma pabstia jugosa, né. Então, olha só, o colorido no labelo dela, um colorido cerúlia, né. Muito bonito, muito bonito mesmo, olha só. Coisa linda, né. Então, ela tem um verde, né, um branco esverdeado e as pétalas são todas pintadinhas. E aí o labelo tem essa cor cerúlia aí, muito especial. Olha só que bacana, muito linda, né. Então, essa daqui é a pabstia jugosa, tá ok. Deixa eu mostrar uma outra aqui brasileira, uma terrestre, né. Essa já é um pouquinho maior, né. Então, essa daqui, deixa eu só pegar o nome dela. Sarcoglotes fasciculata. Então, esse daqui é um sarcoglotes, né. Então, uma orquídea terrestre, né. Aqui já tá vindo um novo broto, aqui, olha. E aqui, olha só. Que coisa linda, né. Ela tem uma cor salmão muito bonita. E essa ácido floral ainda vai crescer bastante, ó. Tem várias flores aqui que ainda vão sair. Então, aqui, ó. Tá começando a abrir, ó. Essas daqui estão abertas já. E aqui ainda não. Então, aqui ela ainda vai crescer bastante, né. Então, essa daqui é uma das terrestres que eu tenho. Eu tenho algumas terrestres na minha coleção. E essa daqui é a sarcoglotes fasciculata, né. Então, tá aqui, olha. Ela, esse salmão muito bonito. E eu tenho uma outra sarcoglotes ali. Só que é uma outra espécie. Ela ainda tá pequena. Ainda não floresceu ainda. Mas, assim que florescer, eu mostro pra vocês. Olha só. Então, essa daqui é a sarcoglotes fasciculata. E a outra, se eu não me engano, é a ventricosa. Olha só. Essa daqui é a fasciculata. Muito linda, né. Muito bonita. E essa cor, esse colorido salmão, né. Que eu acho muito bacana nessa planta. Tá ok? Essa daqui também é uma espécie brasileira. Colocar no chão ali pra não quebrar a haste floral dela. Bom, vamos lá mostrar algumas outras coisas diferentes. Essa daqui é uma planta. É a vanda denisoniana, né. Só que essa vanda denisoniana é a yellow com xenetal. Então, ela é puxa pro branco, né. Não sei se vocês lembram das outras vezes, né. A gente mostrando, já mostrei a amarela. E também a orange. E essa daqui é a branca, né. Então, é a vanda denisoniana e yellow com xenetal. Então, ela tem esse colorido branco, né. E o labelo levemente esverdeado. Essa outra aqui, já tá passando a floração. Mas o colorido ainda continua muito forte, né. Então, olha só. Essa daqui é a vanda denisoniana orange. E essa daqui é a vanda denisoniana xenetal. Olha só que bonito, né. Então, essa daqui é a laranja. E essa daqui é a branca. E a amarela é a intermediária entre elas, né. Que é o normal da vanda denisoniana, né. Então, a vanda denisoniana normalmente é amarelo. E aqui eu tenho os dois extremos, né. O laranja e o branco, né. Bem bacana, né. Então, vanda denisoniana na sua versão orange e nessa versão branca, né. Que é o yellow com xenetal. Bacana, né. Então, as duas denisonianas. Colocar. Bom, deixa eu colocar as duas juntas. Que depois eu já guardo as duas. Pronto. Vamos ver o que que eu tenho mais aqui diferente. Pra gente mostrar. Aqui. Essa daqui muito linda também. Esse daqui já é um parafaleonops, né. Então, normalmente os parafaleonops, ele tem essa raiz terete, né. Essa raiz não, a folha terete, né. A folha arredondada, né. Então, e já são, normalmente são pendentes. Ou, às vezes, a gente cultiva ela pra cima. Mas ela pendente, ela se acomoda melhor. E olha só, que coisa linda. O colorido dessa flor, né. Essa daqui é o parafaleonops labuquense. Olha só. Que lindo, né. Muito bacana mesmo. Essa planta aqui, e ela floresce muito bem. E ela também dura bastante, né. Essa planta aqui, eu acho que ela já tá aberta há pelo menos uma semana. E deve ficar mais umas duas a três semanas aí aberta. Então, ela fica quase uns 30 dias aí aberta. Então, essa daqui é o parafaleonops labuquense. E os parafaleonops, como eu já falei, essa folha mais terete, né. Muito interessante. Eu tenho uma pergunta sobre o parafaleonops e a espécie, né. Parafaleonops é espécie, tá. Então, é um gênero aí muito ligado à phaleonops, né. Então, a phaleonops tem as folhas planas e essa tem a folha terete. Então, são próximos, né. São gêneros próximos. E essa daqui, então, é a parafaleonops. Normalmente, a diferença tá nessa folha terete, né. Mais arredondada, né. O que é terete, né. Arredondada. E aqui, uma outra priminha também delas, né. Aqui, uma outra espécie. Que essa daqui já é a parafaleonops serpente-língua, né. Então, ela já tem uma flor branca. O labelo dela é rosa e amarelo e forma de serpente de língua, né. Então, serpente-língua. Então, esse daqui já é o parafaleonops serpente-língua. Já é uma flor menorzinha, né. E também tem o laicoque, que ele já é mais rosado. Mas, esses daqui são os dois que eu tenho floridos no momento, né. Então, o parafaleonops serpente-língua e o labuquense, que eu mostrei agora pra vocês. E esse daqui já é um porte menor. Já é uma planta de porte menor. Então, o serpente-língua é menor. O laicoque e o labuquense já são plantas maiores. Mas, os três são parafaleonops. Deixa eu mostrar algumas coisas diferentes aqui, que estão abrindo também. Essa daqui. Hoje, né. Então, essa daqui é a antiga, né. Sedireia japônica, né. Mas, agora, ela foi incluída no gênero falenops também. Então, hoje, ela é a falenops japônica, né. Então, olha aqui também, em plena floração. Olha só. Essa daqui é muito bacana. E ela tem um perfume bem agradável, né. Então, essa daqui é a falenops japônica, antiga sedireia japônica, né. Olha só que bonita. Muito linda mesmo, né. Olha só. Bacana demais, né. Então, vocês vejam. Uma planta mesmo de um porte pequeno. Já são plantas adultas e já florescendo. Olha. Linda, né. Então, é falenops japônica. Uma outra falenops que está começando a abrir, né. É a primeira flor aberta, né. Olha. Essa daqui. Primeira flor aberta. Está abrindo mais uma aqui, começando. Subindo uma outra haste floral. Essa daqui é a falenops mani, né. Então, falenops mani. Ela tem esse desenho muito bonito também. A flor dura bastante. E ela já tem a haste floral ereta, né. Então, ela fica com uma haste floral alta e uma floração muito bonita. Essa daqui, eu acho que é uma das que eu tenho disponíveis para venda. A minha, da coleção, ela ainda não está aberta, né. Mas ela está com umas quatro hastes florais. Está muito bonita mesmo. Então, quando tiver florida, eu mostro para vocês. Essa daqui, eu acho que das adultas, é a última que eu tenho aí disponível. Faleonops mani. Em termos de falenops, tem uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês agora. Então, essa daqui, ó. É a falenops lobby. Todo mundo aí conhece, né. Então, a falenops lobby, ela tem a florzinha branca. E aí, o labelo dela é listrado de marrom e branco. Branco, marrom, branco, marrom e branco, né. Então, começa branco, marrom, branco, central, marrom e branco. Então, essa daqui é a falenops lobby, certo? E aí, a gente tem a lobby vietnã, que é essa daqui, né. Então, o que muda da lobby tipo para lobby vietnã? No labelo, aonde que na tipo é branco, na vietnã é amarelo. Então, ela é amarelo, marrom, amarelo, marrom e amarelo. Então, aqui eu tenho os dois, as duas versões. Essa daqui é a tipo e essa daqui é a vietnã. E agora, vou mostrar para vocês a yellow. Então, a falenops lobby yellow. Onde que ela tem toda essa cor creme aqui, um amarelado muito bonito. Então, aqui, ó. São as três, olha. Então, vindo aqui da esquerda para a direita. A tipo, a forma vietnã e essa daqui é a forma yellow. Então, as três são lobbies, mas é onde que está a variação da cor. Então, tipo, a falenops lobby tipo, falenops lobby vietnã e a falenops lobby yellow. Bacana, né? Três variedades diferentes aí. Muito legal. Então, as nossas falenops lobby. Deixa eu colocar aqui com cuidado. Como é que está o nosso tempo. Eu falei que não ia conseguir mostrar tudo. Trouxe um monte de planta e não vou conseguir mostrar tudo. Essa daqui é a quiloquista, né? Então, as quiloquistas estão começando a abrir já, né? Então, a gente abriu, a primeira foi a javânica, depois abriu a viridiflava sakura e agora essa daqui é a viridiflava, né? Olha só. Que colorido lindo que ela tem. E a flor, normalmente, são flores maiores, né? A viridiflava, ela tem uma das que tem a flor de maior tamanho, né? Então, olha só que bonita essa. Então, essa daqui é a quiloquista viridiflava, tá bom? Olha só. Essa daqui, ela está com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Está com seis ácidos florais. Olha só que linda. Muito bacana, né? Essa daqui, então, quiloquista viridiflava. Deixa eu pôr essa. Ah, vou pegar aqui uma outra aqui. Eu não mostrei para vocês. Essa daqui é uma celogine, né? Então, a celogine viressens, viressens, né? Então, ela tem esse colorido verde, né? Esmaecido. E o labelo tem um desenho escuro muito bonito, né? Olha só. Então, essa daqui é a celogine viressens, né? Está começando aí a floração dela agora, né? Olha só. E essa haste floral, como curiosidade, ela demora muito para abrir. Ela já está abrindo aqui, começando a levantar, já tem uns quatro meses aproximadamente. Agora que ela levantou de vez e aí abriu a flor. Mas ela vai crescendo, vai crescendo muito lentamente. Aí, de repente, ela já forma um botão e já abre. Mas o crescimento da inflorescência demora demais. Então, essa daqui é a celogine viressens, né? Então, já aí com a floração. Então, deixa eu ver como é que está o tempo e controlando para a gente não passar muito. Essa daqui é uma fofura, né? Então, essa daqui é a Phalaenops equestris, variedade rosa, né? Não seria por causa do colorido da flor, né? Quando a gente também pensou que seria pelo colorido da flor, né? E, na verdade, é um colorido que a gente vê na planta também, né? Essa planta também, quando ela fica num local mais claro, ela tende a formar, a ficar avermelhado também, né? E ela é uma planta, né? Essa variedade rosa, ela é compacta. Ela é pequena, né? E já, vocês vejam aí, com floração muito diferente da equestre tipo. Então, essa daqui é uma equestre, variedade rosa. Então, ela é pequena, ela é compacta. As folhas, normalmente, ficam avermelhadas. E aí, olha só, um colorido fantástico aí. Então, Phalaenops equestre, variedade rosa. Não pelo colorido, mas as folhas também ficam rosa e é uma variedade mais... É uma variedade compacta, uma variedade de pequeno porte. Vai dar rolo essa? Será? E essa daqui é a nossa chileriana, né? Então, essa chileriana aqui é uma das que eu guardei pra mim. Tanto pela planta, né? Que tem um colorido muito bonito, um colorido verde, mais escuro. Mas ela é flameada. Ela não é aquele rosa todo compacto, né? Ela é flameada, olha só, muito bonita, né? Então, essa daqui é a Phalaenops chileriana, né? Então, essa daqui é uma planta que eu já tenho há algum tempo. Já mostrei algumas vezes pra vocês. E essa daqui é uma que eu guardo com bastante carinho, justamente por ela ter esse colorido mais flameado, né? Ela não é todo aquele sólido, aquele rosa sólido. Ela é toda flameada aí, né? Muito bonita. Então, Phalaenops chileriana. O certo seria esquileriana, né? CH, som de K. Então, esquileriana. Mas a gente chama de chileriana e pronto. Então, essa daqui é a Phalaenops chileriana. Pronto. Aqui. Como é que tá o nosso tempo aí? Eu acho que agora... Mais uma dá. Mais uma dá? Mostra a Rissutíssimo. A Rissutíssimo? É. Ah, não. Vou mostrar essa daqui primeiro. Então, essa daqui, olha. Esse daqui é um dendróbio, tá? Eu acho muito bonito a planta como um todo, né? E as folhas são... Tem muita matéria... É muito grossa, né? Então, ela tem uma consistência na folha. Não é aquela folha fininha. É uma folha bem grossa, né? Então, esse daqui é o dendróbio poliantum, né? Olha só. Que colorido muito bonito, né? Esse centro amarelo dele, olha. No labelo. E uma folha muito bonita, né? A folha e a planta também muito bonita. E ela é uma planta compacta, né? Olha só. Então, esse daqui é o dendróbio poliantum. É isso mesmo, poliantum. Então, tá aqui, olha. Muito bonito. E folhas, flores muito grandes também, né? Olha só. Então, dendróbio poliantum. E esse daqui é o que a minha esposa queria que eu mostrasse. Mas eu vou mostrar... Não ia mostrar, mas eu vou mostrar. Vai, senão eu vou apanhar depois. Esse daqui é o pafiopédilo irsutíssimo. Então, ele tem... Porque esse daqui tem outra variedade. Que é o... É o... É o... Esqui... Esquirolei. 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 O esquirolei, ele o pessoal às vezes considerava como espécie. Mas a gente foi consultar e ele é considerado uma variedade de irsutíssimo. Então, o irsutíssimo. Esse daqui é o irsutíssimo mesmo. Ele é mais fininho, né? Essa parte do labelo também, ela é mais compacta. E o esquirolei, né? Ou irsutíssimo esquirolei. Aqui, a cépala, né? De cima, ela é bem mais larga. Ele é bem mais escuro. E esse labelo também é maior. E a largura das pétalas também são maiores, né? Então, onde que tem essa diferenciação? Esse daqui é o pafiopédilo irsutíssimo. Tá legal? Então, a planta é muito bonita também. Eu achei lindo esse cintilante. Esse cintilante que ela tem, né? Tem um colorido cintilante, né? Que fica justamente nessa parte aqui, rosada, né? Então, isso tem tanto no irsutíssimo, quando no irsutíssimo esquirolei. Só que o esquirolei, ele é mais larga, né? E mais escuro esse fundo dele. E aqui também, as tantas pétalas quanto as cépalas, são todas muito mais largas. Tá ok? Então, pafiopédilo irsutíssimo. Bom, pessoal, não deu para mostrar tudo. Vamos ver se no final a gente consegue mostrar o restante, né? Que justamente faltou uma coisinha muito linda aqui. Ah, essa eu vou ter que mostrar. Essa daqui, olha, é uma herange fastuosa, tá? Então, a planta aqui, ela é de porte pequeno. Olha só, planta de porte pequeno. Mas a flor é quase do tamanho da planta, né? Olha só, o tamanho da flor, né? Muito bacana, né? Então, essa daqui é a herange fastuosa, né? Então, muito bonita. E ela tem um nectário enorme, né? Olha aqui o nectário dela, ó. Muito grande, né? Se for ver, o comprimento total da flor, ela é maior que a planta, né? Então, essa daqui é a herange fastuosa. Não dava para ficar sem mostrar essa. Então, essa daqui é a herange fastuosa. 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 Obrigado.